Desde já eu quero lhe dar as boas-vindas, seja bem-vinda, vai ser um prazer ter você conosco durante os três dias do nosso evento, que é dentro do Encontro para a Consciência Cristã, nós já funcionamos o evento para as mulheres. Tem sido assim, dias maravilhosos, dias edificantes, escolhemos as pessoas a dedo, temos a maior preocupação de trazermos pessoas bíblicas, pessoas que podem nos edificar cada vez mais. Então, eu quero que você mesmo se apresente, diga de onde você é, de qual igreja você congrega, fala um pouco de você rapidinho e quero também que você me diga qual é a sua expectativa para você ser a palestrante da 25ª edição para a Consciência Cristã. Boa noite! Tá certo, boa noite. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade, para mim é uma alegria muito grande fazer parte desse evento maravilhoso, um evento nessa proporção no ambiente cristão, do público cristão. É uma honra, eu amo ensinar a Palavra de Deus e eu fiquei muito feliz mesmo com o convite. Eu não conheço Campina Grande, eu nunca fui para a Consciência Cristã, mas com certeza já tinha ouvido falar, já tinha ouvido falar bastante. Eu sou de São Paulo, eu moro em Fortaleza, mas eu sou de São Paulo, já moro em Fortaleza há 20 anos, 21 anos. Meu pai é daqui, minha mãe é de São Paulo, eles casaram lá em São Paulo, viveram a vida toda e eu fiz o caminho de volta do meu pai. Eu vim morar aqui em Fortaleza e casei aqui e hoje eu sou casada, também vou fazer 21 anos de casada. Não temos filhos, eu sou infértil, esse é um assunto que eu falo bastante também nas redes sociais. O Senhor não nos deu filhos, mas Ele nos abençoou com muitos filhos espirituais, né? Então isso é uma alegria para o nosso coração, poder ter essa disponibilidade de certa forma maior para servir ao Senhor, né? Então hoje eu sou conselheira bíblica, palestrante, escritora, escrevi dois livros, um é o Mulheres e Sexo, Mentiras que Escravizam e Verdades Bíblicas que Libertam, que é um pouquinho o assunto que a gente vai falar hoje. E o segundo livro que eu estou lançando esse mês é o Comer para a Glória de Deus, um livro que trata de comportamento alimentar à luz das escrituras. Então eu, rapidamente, um pouquinho da minha história, eu não venho de um lar cristão, eu me converti aos 31 anos, então eu sou relativamente recém-convertida, mas o Senhor fez uma transformação muito grande na minha vida, graças a Ele mesmo. E eu trabalho com comportamento humano há mais de 20 anos também, só que mais especificamente com aconselhamento bíblico há 12 anos. Faço parte da ABCB, a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, ensino nas conferências também, e faço palestras pelo Brasil todo, é onde me chamarem eu faço palestra, para falar da Palavra do Senhor. Então essa é um pouquinho da minha história, e as minhas expectativas para a consciência cristã são as melhores possíveis. Estou muito animada, muito animada mesmo, os temas são muito interessantes, são temas muito apropriados para a vida cristã, a gente aprender a lidar mesmo com os desafios que nós temos na nossa vida, no dia a dia, com a Palavra do Senhor. Então eu estou muito animada e muito feliz com essa possibilidade de estar com vocês ainda no ano que vem. Ah, então, você será bem-vinda, e pelo que Larissa falou, tem uma bagagem muito grande, muito boa, muita experiência, então vão ser três dias muito abençoados. Desde já eu convido você que ainda não fez a sua inscrição para o Encontro para a Consciência Cristã, as inscrições já estão abertas, você pode fazer gratuitamente pelo site conscienciacristã.org.br. Mas vamos lá, Larissa, a nossa conversa. Você já falou aí que você tem um livro sobre sexo, né? E a primeira pergunta que eu quero te fazer é o que levou você a tratar de sexualidade com as mulheres cristãs? Certo. Foram duas coisas. Uma é a minha experiência pessoal e a dificuldade de encontrar respostas, né? Então, dentro dessa situação foi o seguinte, como eu falei um pouquinho, eu não venho de um lar cristão, o meu marido também não vem de um lar cristão. Nós nos conhecemos descrentes na faculdade e logo em pouco tempo nós começamos a morar juntos. Moramos juntos durante sete anos e aí o Senhor salvou o meu marido e em seguida, depois de uns dois anos, me salvou. Então, quando nós fomos salvos, a gente tanto já vivia junto, quanto a gente vinha de um passado com conhecimento completamente mundano nessa área. Eu, né? É. Quanto a gente não encontrava, assim, a gente não se sentia muito confortável de falar sobre esse assunto dentro da igreja. Como a gente não ouvia isso dentro da igreja. Então, era uma coisa que, assim, a gente não teve instrução nenhuma da nossa família de origem, né? Tudo que a gente sabia era com o mundo mesmo. Filmes, novelas, séries, revistas. Então, era o que a gente sabia. Quando Cristo nos salvou, ele começa uma transformação na nossa vida e a gente começa a entender que certas coisas não agradam a ele. Só que a gente não entendia o que agradava. A gente sabia que tinha alguma coisa errada, mas a gente não sabia o certo. A gente não entendia. E, paralelo à minha conversão, veio o meu envolvimento com o aconselhamento bíblico. Quando eu me converti, foi assim, imediato, eu já comecei a fazer parte das conferências de aconselhamento bíblico. Então, eu comecei a entender, a aprender como aplicar a Bíblia à minha vida. Então, fiz as conferências, todos os módulos da BCB. Nessa conferência da BCB, em um dos anos, eu conheci um pastor americano que me falou sobre o mestrado que eles tinham, que eles têm lá nos Estados Unidos e que eu poderia fazer esse mestrado. Eu, sendo mulher, eu poderia fazer o mestrado de aconselhamento bíblico. Então, eu iniciei o mestrado. No mestrado, eu aprendi muito sobre o que a Bíblia ensina sobre a sexualidade. E, como parte do mestrado, eu precisava escrever a minha dissertação. O que é que eu pedi para eles? Que eu escrevesse a minha dissertação já sendo o livro, né? E que eu tivesse a possibilidade de escrever em português. O que eles fizeram, então? Eles pegaram um pastor aqui do Brasil que tinha um vínculo com eles, que também foi aluno deles, que é o pastor Sacha, Alexandre Mendes. E o Sacha fez essa supervisão do que eu escrevi, né? Então, tanto... Por isso que eu falo, foram dois motivos, né? Tanto foi para ajudar as mulheres que certamente passaram por coisas como eu passei e não tinham respostas. E a outra razão é porque eu precisava escrever a dissertação. Então, eu uni ali essas duas necessidades e, com isso, nasceu o livro. O Sacha foi quem fez toda a supervisão do conteúdo. E aí, quando eu terminei o mestrado, eu publiquei o livro. Então, veio daí a ideia e como ele surgiu. Nós percebemos, Larissa, que dentro da igreja, dentro do meio cristão, sexualidade ainda é um assunto com tabu. Então, por que é importante falar sobre sexualidade para as mulheres? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque o diabo está falando, né? Ele fala... O diabo não só está falando, como ele está doutrinando, né? E a triste realidade é que existe uma das mentiras dentro da igreja é que Deus não fala sobre sexo. Isso é uma grande mentira. Não só Deus fala, como foi ele quem criou. Não só ele criou o sexo, como ele criou o prazer também, né? Então, o que acontece em qualquer assunto que a igreja não trata? O diabo doutrina. Porque o mundo jaz no maligno. Se a igreja não está falando, o mundo está falando. E se tem um assunto que o mundo fala de todo jeito, em todo lugar, é de sexo. Não só fala, como mostra, como expõe, como empurra a goela abaixo, né? Os conceitos, as ideias. Então, assim, o mundo tem falado. Então, nós precisamos despertar para o que Deus planejou como a sexualidade saudável. O que Deus criou? O que Ele fez? O que Ele ensinou sobre esse assunto? Então, quando a gente entende a luz das Escrituras, deixa de ser um tabu. Porque a gente entende que, da maneira que Deus criou, é tão santo quanto orar e ler a Bíblia. E eu sei que algumas pessoas se assustam. O que Deus é tão espiritual quanto. Sim. Né? Quando a gente entende da maneira que Deus criou. Mas, o que acontece? Como a maioria de nós já está com a mente ali, totalmente contaminada pelo que o mundo ensinou, a gente até se assusta. E a gente até tem dificuldade de aceitar uma afirmação dessa, né? Porque não dá. Sexo e Deus são coisas que não se misturam. Enquanto que, na verdade, quando a gente entende o que a Bíblia fala, a gente vê que sim, se mistura. Eu li em um livro que a autora falava que as mulheres cristãs ainda têm um conceito muito mundano sobre sexualidade. São mulheres cristãs, são mulheres que querem fazer o certo. Mas, quando você conversa com elas, quando você olha para o estilo de vida delas e a forma como elas se relacionam em seus relacionamentos, nós vamos perceber que o que elas vivem, o que elas absorvem, é muito mudando. Às vezes você concorda com isso? Concordo, concordo. Porque, assim, ninguém fica sem resposta quando o assunto é sexo. Isso também é a razão porque a gente deve instruir os filhos desde que eles começam a perguntar sobre esse assunto. Ninguém fica sem resposta. Então, se a pessoa, quer seja uma criança, quer seja um adolescente, quer seja um adulto, não acha essas respostas na igreja, ela vai buscar as respostas. E ela vai buscar a resposta onde? Em primeiro lugar, ela vai para a internet. E aí, ela vai se deparar com uma série de fontes de informação que são poluídas, que são sujas. E, às vezes, até vem com uma proposta de Ah, não, esse é o curso para mulher cristã. Mas, quando você vai ver o conteúdo, é um conteúdo totalmente voltado para o ser humano como centro. Ou, então, até com a proposta que eu acho que é mais grave para nós mulheres, a proposta romântica. Então, mulher já gosta daquele romance. Então, vem pensar no romantismo. Isso, eu engano. Minha irmã, muito boa essa sua observação. Porque essa questão do romantismo, na verdade, é uma grande cilada, né? Não só nos casamentos, mas em tudo na vida. A gente romantizar a vida é uma cilada. E isso não é bíblico. Porque o romantismo é esse viver muito pela sensação, né? Pelas emoções. Enquanto que a Bíblia vai dizer que o nosso coração é enganoso, é corrupto. Desesperadamente corrupto. Então, a gente não deveria ser tão dependente desse sentimentalismo, desse negócio, né? Das coisas, de sonhar muito. Nós, mulheres, temos realmente muito isso, né? De queremos muito príncipe encantado, aquela história romântica. Então, muito disso que a gente alimenta no nosso coração, na nossa mente, isso acaba sendo muito prejudicial pelos nossos casamentos. Porque a gente cria ali aquela... A gente vem alimentando aquela ideia do príncipe encantado desde pequena, né? E aí a gente... Não, quando eu casar, eu achei agora esse homem que é o príncipe encantado. Então, ele vai ser assim, perfeito. E ele vai fazer tudo certo. E aí, quando você começa a se deparar com o dia a dia, que você tá casada com um pecador, assim como você é uma pecadora, aí você acha, não, eu tenho alguma coisa errada no meu casamento. Não, eu preciso me separar porque nós não somos compatíveis. Enquanto que, na verdade, o grande problema foi a expectativa irreal que você criou. Você criou ali um personagem e você quer colocar o seu marido naquela forma. Só que ele não cabe ali. Nunca vai caber. Nenhum ser humano de verdade vai caber nesse personagem, esse príncipe encantado que a gente alimenta na nossa mente ao longo de uma vida inteira. Então, realmente, isso é prejudicial. Verdade. Ô Larissa, infelizmente, né, as estatísticas nos dizem que cada vez mais os nossos jovens cristãos estão tendo vida sexual ativa antes do casamento. Isso é uma realidade triste, mas é verdade. Então, por que é necessário esperar pelo casamento? O que é que essa antecipação da vida sexual vai trazer como consequência para um casamento? As consequências são muito ruins, né? Primeiro, você tira o encanto do casamento, né? Do se conhecer no termo bíblico, né? O conhecer, esse conhecer profundo que a sexualidade nos dá, né? Segundo, você já começa com uma mentalidade errada. Porque a sexualidade, da maneira que Deus criou, ela é algo para servir ao outro. Então, é uma expressão de amor. O amor, ele é para o outro. Ele é uma maneira de fazer o bem ao outro. Quando você começa a sexualidade sem o compromisso do casamento, você começa com os dois ali num egoísmo de quererem satisfazer os seus próprios desejos. Então, é o contrário do amor. É ali, quando começa sem esse compromisso, é um usando o outro para o seu prazer. Então, você, quem começa assim, já começa com a mentalidade errada, que entra no casamento, né? Então, ele já entra no casamento com aquela ideia de que o meu cônjuge é para o meu benefício. É para eu usar mesmo. A gente, às vezes, não para para refletir, mas é isso que acontece, né? Eu uso para o meu prazer. Isso é o contrário do amor. E Deus não criou para que fosse dessa forma. Então, para que Deus criou, né? A gente vê em Gênesis 2, no verso 24, a instituição do casamento, né? O senhor fala assim, por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e aí tornam-se os dois uma só carne. Então, precisam acontecer algumas coisas antes de se tornar-se uma só carne. Primeiro, esse deixar pai e mãe. Ou seja, primeiro você se torna alguém independente e capaz de ter uma família. Então, você deixa pai e mãe. Não é que você vai deixar de falar com seus pais, mas você se torna uma pessoa capaz de ter um novo núcleo familiar. Então, deixa pai e mãe. Se une à sua mulher. Ou seja, você entra em uma aliança. Você entra em um compromisso. E aí, dentro desse compromisso, você se torna uma só carne. Então, é esse o momento, o ambiente, o tempo que Deus determinou para que a intimidade fosse experimentada. Dentro dessa aliança, mais para frente, nas escrituras, a gente vai ter Paulo falando em 1 Coríntios, no capítulo 7. E ele vai falar assim, Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque mulher. Digo que, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Ou seja, não façam isso sem o compromisso da aliança. Sem que haja esse vínculo, não é o que Deus quer. Ele continua no mesmo capítulo. Os solteiros e as viúvas digam que seria bom se permanecessem no estado que eu também vivo. Mas, se não conseguem se dominar, que se casem. Porque é melhor casar do que a dele desejo. Então, o ambiente, o local, o tempo que Deus determinou para que a gente experimentasse intimidade, é o casamento. Então, esse é o plano perfeito do Senhor. Mas, eu também quero deixar aqui a esperança que nós temos. Como a gente bem falou no começo, muitos dos casais vão iniciar da maneira errada. Eu mesma, foi o que aconteceu na minha vida. Mas, qual é a esperança que eu quero deixar? É que não existe pecado grande o suficiente que te afaste para sempre da graça de Deus. Então, falando de uma outra forma. A graça do Senhor é suficiente para restaurar o mais quebrado e o mais problemático dos casamentos. Então, não existe nada que o Senhor não possa consertar. Então, Ele pode restaurar o nosso casamento. Ele pode mudar o nosso coração de uma vida depravada para uma vida de santidade, de fidelidade e de sexualidade santa. O Senhor pode fazer essa transformação. E Ele pode também renovar a nossa mente e mudar os nossos valores e os nossos princípios acerca da sexualidade. Isso é o que eu acho mais sensacional que o do Evangelho, né? Muito bem. Algumas pessoas estão aqui nos perguntando se a live vai ficar salva. A live vai ficar salva, sim. Mas, ainda dá tempo. Você compartilha essa live agora com o colega seu, com as irmãs da igreja, com vida. Estamos tendo um bom número. Larissa, em rápidas palavras, quais são os princípios bíblicos fundamentais para entendermos o propósito de Deus na sexualidade? Pronto. Eu não sei se eu vou ser tão rápida assim, porque eu entendo que essa é a pergunta mais importante que a gente vai responder aqui. Mas, vamos lá. Eu vou falar de quatro princípios que são os pilares da sexualidade bíblica. O primeiro princípio que nós precisamos entender para entender a sexualidade bíblica é o princípio da criação. Gênesis 1, 26 e 27, diz assim a palavra do Senhor. E Deus diz, façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E o 28 também. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, enchem a terra, sujeitem-na. Tenha o domínio sobre os peixes, sobre as aves, e aí que vai falar do domínio de novo. Então, o que nós temos aqui? Deus criou dois seres diferentes e complementares. Deus não criou 150 variações de seres que podem se relacionar como eles quiserem e podem decidir o que eles são e o que eles não são. Deus criou homem e mulher. Dois seres diferentes e complementares. E que nessa união desses dois seres, eles tinham um propósito. Que era refletir quem Deus é. Então, por isso que a gente acabou de ler. E Deus falando. E façamos do ser humano a nossa imagem e semelhança. Homem e mulher tem o papel de refletir, de representar Deus na terra. Dois seres diferentes que se unem em uma só carne. E tem o papel de representar o nosso Deus, que é um Deus só, em três pessoas. Então, essa questão da representação é o objetivo do casamento. Representar Deus aqui na terra. Então, o casamento não é para nós. O casamento é para o Senhor. O casamento conta uma história maior do que a nossa. E se a gente não entende isso, a gente vai atrás de dicas de como apimentar as coisas entre quatro paredes. Porque a gente não está entendendo qual é o propósito do casamento. Então, isso é muito importante. E isso é das escrituras. Então, primeiro ponto é a gente entender que Deus criou homem e mulher. Segundo ponto é a gente entender que Deus cria o casamento. E Deus manda eles serem fecundos. Então, na criação do casamento, como eu acabei de falar. A gente tem o casamento apontando para algo maior. Em Efésios, no capítulo 5, a gente vai ver Paulo escrevendo sobre essa realidade do marido e da esposa. Que o marido ame a sua esposa como Cristo ama a sua igreja. E que a esposa respeite o seu marido. Assim como o povo de Cristo deve respeitar o Senhor. A igreja deve respeitar o Senhor. Então, o casamento aponta para esse relacionamento maior. De Deus com a sua igreja, com a sua noiva. A Bíblia começa com uma história de casamento e Adão e Eva. E termina com as bodas do Cordeiro. Deus encontrando com a sua noiva, a sua igreja. Então, o casamento não é para nós. O casamento é para apontar para uma realidade maior. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, que a gente leu aqui no verso 28. Deus cria o sexo para a procriação. Sim, ele manda eles serem fecundos. Todos nós sabemos que Eva não botava ovo. Então, Deus manda que eles se relacionem para que eles tenham os descendentes. Eles gerem os descendentes. Mas não é só isso. Se a Bíblia terminasse aqui, a gente até podia ficar sem entendimento. Mas a Bíblia tem um livro inteiro dedicado ao amor romântico, à sexualidade. Que é o Cântico dos Cânticos. Então, esse livro inteiro vai nos ensinar muito sobre intimidade. Sobre prazer na sexualidade. Não só a procriação. No livro inteiro de Cântico dos Cânticos, não se fala em procriação. Só se fala em desejo, em amor, em saudade do amado, saudade da amada. Em como ela é bela, em como ela é isso. Então, a gente tem ali um manual para os nossos casamentos. E não é só em Cântico dos Cânticos. Tem um trecho também em Provérbios, que aponta muito essa questão da sexualidade. Por prazer mesmo. Um presente que Deus deu para o casamento. Provérbios, Salomão escreveu para o seu filho, para instruí-lo em uma série de coisas. E aqui no capítulo 5, ele vai instruir sobre a sexualidade. E ele fala assim, no verso 18. Seja bendito o seu manancial, e alegre-se com a mulher da sua mocidade. Corsa amorosa e gazela graciosa. Que os seios dela saciem você em todo o tempo. Embriague-se sempre com as suas carícias. Então, o que Salomão está ensinando aqui o seu filho? Que o leito conjugal, que a esposa dele, é onde ele deve se deliciar. É onde ele deve estar ali tão tomado de amor, tão tomado de prazer. Que é quase como se ele estivesse embriagado. Então, aqui está falando do prazer sexual. Então, Deus criou também para o prazer. Para que aumentasse o vínculo entre os cônjuges. A boa ciência, eu creio que a boa ciência, ela só vai falar de coisas que, na verdade, a Bíblia já nos instruiu. Então, hoje os estudos sabem nos dizer que, durante... Quando o casal tem a intimidade sexual, libera um hormônio no corpo da mulher que aumenta o vínculo emocional dela com o marido. Então, Deus fez de uma forma que alimenta o nosso casamento, a intimidade sexual. E aí, também, mais uma razão pela qual as mulheres mais se machucam com a sexualidade fora do casamento do que qualquer outra coisa. Porque elas criam aquele... O corpo delas mesmo responde querendo um vínculo maior com aquela pessoa. E, muitas vezes, o homem ali está só querendo satisfazer o seu desejo e não tem nenhum interesse de ter vínculo. E a mulher cede a isso daí e ela só sai machucada. Então, aqui foi um pouquinho da... Eu vou botar um pouquinho de fogo aqui nessa conversa. Um dos princípios bíblicos, a gente sabe, que é a procriação. Mas, também, não é só procriação, é prazer também. Mas, o que você diria sobre casais que optam por não ter filhos? Que é diferente de você, né? Que você falou do carinho bem aberto, de uma forma bem doce. Que Deus não permitiu. Isso é outro contexto. Mas, será que nós também não... Quando um casal decide não ter filhos, ele também não está manchando aquilo que Deus... E ele está também usando o sexo de uma forma egoísta? Sim, sim, né? E, assim, isso aponta tudo o que a gente faz. A gente faz o que a gente faz. Porque a gente quer o que a gente crê e a gente acredita o que a gente acredita. Então, o casal que decide não ter filhos na opção, eles mostram alguma coisa acontecendo dentro do coração deles, né? Eles mostram coisas que eles acreditam, eles mostram coisas que eles desejam. E aí, eles precisam fazer essa avaliação no coração deles. Se Deus criou essa capacidade da procriação, se ele instruiu, se ele abençoou, ele abençoa o seu povo dessa forma. A Bíblia diz, e ele os abençoou e disse, sejam fecundos, né? Depois a gente vai ver também, não é pra ser salmos ou provérbios, que vai falar que os filhos são herança do Senhor, né? Que eles são uma benção, né? Eles são uma benção na vida das pessoas. Os filhos ensinam muito, eles moldam o caráter dos pais. E deveria ser uma coisa desejável. Mas o que a gente vê? Porque, infelizmente, os cristãos estão muito contaminados com as ideias mundanas. Então, muitas vezes, a razão pra não querer ter filho é a carreira da mulher. Às vezes, é a mulher não querer mudar a forma física, né? A gente não tá dizendo que em todos os casos é isso. Mas existem muitos casos que são isso, né? Ah, não quer ter trabalho. Então, acontece isso. E eu tenho visto também situações em que a mulher engravida e ela fica deprimida. Ela fica arrasada. Porque ela, no fundo, no fundo, ela não queria, porque ela não queria perder o conforto, ou não queria perder, sei lá, as coisas que ela tanto ama. É, então ela fica desesperada quando ela tá grávida, porque acabou ali a vida que ela tinha, né? Não vai ser mais a vida que ela tinha. Então, isso não é uma coisa legal. A gente precisa, em qualquer situação que o Senhor nos colocar, nós precisamos de contentamento. Se o que Ele te deu é a possibilidade de ter filhos, se alegre com isso e glorifique o Senhor assim. Se o que Ele te deu é não ter filhos, se alegre com o que Ele te deu e glorifique a Ele do jeito que você está. O que nós precisamos é glorificar ao Senhor na condição que Ele deu pra nós. Então, isso é importante. Amém. Queridos, isso é só uma palhinha do que nós vamos deixar aqui com a Larissa, viu? Durante esse período aqui da Consciência Cristã. Então, eu convido você que ainda não se inscreveu, se inscreva gratuitamente na 25ª edição do Enquanto para a Consciência Cristã através do site conscienciacristão.org.br. Estamos fazendo para o ano, Larissa, boda de prata, viu? 5 anos de Enquanto para a Consciência Cristã. O próximo ano acontecerá nos dias 16 a 21 de fevereiro de 2023. O tema será Rei dos Reis. Inclusive, a última vez eu digo, a Larissa será a nossa principal palestrante das mulheres. Estará ministrando ali durante os três dias dentro do evento, domingo, segunda e terça. E eu quero dizer para você, Larissa, que nós tínhamos o grande tabernáculo, né? Que são as pregações da noite. Cabem 5 mil, 10 mil pessoas. E a cada ano as mulheres têm crescido tanto, têm frequentado tanto, que o evento agora é no tabernáculo de manhã, viu? Porque hoje já não dá. Então, eu digo você, você vai gostar bastante. Glória a Deus. Eu não tenho a menor dúvida, esteja orando por esse evento, esteja orando pela vida de Larissa, que Deus possa estar abençoando ela, capacitando ela, ela que vem com seu esposo, né? Que Deus os traga em paz. E eu não tenho dúvida que vão ser dias maravilhosos. Mas vamos continuar o nosso papo sobre a mulher cristã e a sexualidade. Larissa, como equilibrar sexualidade e romantismo no casamento? Pois é. Essa pergunta parece fácil, mas ela não é tão fácil, não. Porque eu acho que a gente precisa, primeiro, destrinchar os termos, né? O que a gente está querendo dizer com romantismo? Será que é isso que a gente vinha falando, sentimentalismo, né? Será que é um desejo de ter, talvez, um marido mais gentil, mais... Que me ajude mais, né? Penas de filme que a gente gosta. É. Então, assim, a gente precisa pensar um pouco nesses termos, né? De como equilibrar as coisas. Mas uma coisa que eu lembrei aqui, uma coisa que é interessante, né? Às vezes, a gente acha que as coisas precisam ser como um filme para... Vamos pegar essa questão da mulher, né? Que, ah, o homem precisa ser aquele príncipe encantado, levar flores, dar presente e tal, para a mulher querer estar disponível para o homem. Mas, às vezes, um marido que lava uma louça é algo tão romântico. É algo que a gente se sente tão feliz, tão amada e tão apaixonada que, às vezes, tem mais efeito do que um buquê de flores, né? Eu tenho uma amiga que é muito engraçada. E ela um dia contando, assim, no meio da pandemia... E ela é uma mulher executiva, né? Trabalha fora de casa. Aí, no meio da pandemia, a secretária dela de casa precisou ir embora. Ela ficou sem. Ela teve que continuar trabalhando fora. E aí, não sabia como dar conta da casa e a bagunça e tal. Aí, ela disse que um dia o marido... Eu queria lavar o banheiro para mim. A minha vontade foi ir correndo para casa, agarrar ele. Porque, menina, que alegria meu marido lavar o banheiro para mim. Então, às vezes, essa questão do romantismo é simplesmente o marido fazer coisas que ajudem, né? A sua esposa ali a lidar com as demandas do dia a dia dela, né? Então, essas coisas ajudam. Mas, quando a gente pensa no romantismo do filme, essas coisas que a gente vê... Quando a gente estuda o livro de Cântico dos Cânticos, nós temos isso. Nós temos isso que a gente tanto anseia num relacionamento. Nós temos uma esposa que admira seu marido. Que elogia seu marido. Que anseia por encontrar com ele. Que, quando encontra com ele, é só elogios, né? Nós temos um marido também que admira sua esposa, admira o corpo dela, admira como ela se arruma, admira as formas dela. Então, nós temos muito essa questão do romantismo do Cântico dos Cânticos. Eu acho que é muito legal a gente entender mais esse livro e aprender como a gente pode colocar mais o romantismo do casamento. A próxima pergunta, basicamente, Larissa, é o seguinte. Existem dois inimigos dentro do casamento que dificultam a sexualidade ativa e saudável. O primeiro seria a pressão do trabalho. A gente hoje tem um maior número de mulheres que trabalham fora. Consequentemente, essas mulheres estão mais cansadas. Elas não estão tão disponíveis quanto as mulheres de 30 e 40 anos atrás. Que, embora tivesse a sua demanda, mas não era como hoje. Porque a mulher moderna hoje, ela é mãe. Ela é dona de casa. Ela é profissional. E ela ainda tem que ser esposa. Então, isso é algo que tem feito com que alguns casamentos fracassem na área sexual. E também os problemas financeiros. Então, assim, como lidar com esses dois problemas dentro da sexualidade no casamento? São coisas realmente muito difíceis, né? E, assim, a sexualidade saudável, prazerosa, ela é um resultado de um casamento que está firmado no lugar certo. Não existe sexualidade saudável cristã, sexualidade cristã saudável, prazerosa, sem um casamento firmado em Cristo. Não tem como. É impossível, né? Vai ser baseado em egoísmo. Vai ser... Essas dificuldades todas vão ser muito piores, né? Dificuldade todos nós temos. Mas o que é o fundamental? É onde nós estamos alicerçados. Então, Mateus 7, do 24 ao 27, a gente tem Jesus falando dos dois fundamentos, né? E ele fala... Então, Jesus está falando aqui de duas casas, né? Uma sobre a rocha e outra sobre a areia. Todas as casas vão passar por temporais. Só que tem uma que vai desabar e tem outra que vai permanecer feita, né? Então, e aí ele vai explicar que quem ouve a palavra dele e pratica, vai passar pelos temporais. Só que não vai desabar, né? Então, essas dificuldades da vida da gente, todos nós passamos. Não é que todo mundo passa com dificuldade financeira. Mas uns passam financeira, outros passam de saúde, outros passam trabalho, outros passam familiar. Então, todos nós vamos passar. Só que tudo vai depender de aonde está afirmado o nosso casamento. Se ele estiver afirmado em Cristo, na palavra do Senhor, a gente consegue sobreviver a isso. Então, pensando nessas situações, os casamentos, eles passam por fases. Então, a gente passa por fase que está tudo bem. São poucas e curtas essas fases, né? Está tudo bem, tudo tranquilo, sem problema. E aí vai ser fácil. Nas situações difíceis, é que a questão vai apertar. E aí, nessas situações difíceis, nós precisamos lembrar sempre qual é a nossa prioridade. Quando a gente fala de trabalho. A carreira não deve ser a prioridade na vida da mulher cristã. A prioridade na vida de qualquer cristão é o relacionamento com Cristo. Essa é a número um. A número dois, na vida da mulher cristã, é o seu casamento. Então, a gente pode trabalhar fora? Pode. Só que a gente precisa sempre lembrar que a nossa prioridade não é a nossa carreira. Mas sim o nosso marido. E aí, com isso, a gente vai ter um norte para buscar o equilíbrio. A vida real é difícil. Aqui a gente está dando a teoria, mas a gente está dando o norte. Eu preciso saber qual é o nome. E exige escolhas. Então, exige escolhas. Isso, isso. E eu preciso saber, na hora da escolha, o que vai... Eu preciso ter esse norte. Prioridade. Isso, isso. Eu, como mulher cristã, a minha escolha deve ser baseada nas prioridades que Deus quer para mim. Meu marido, meu filho, meus filhos. A minha casa. A administração da minha casa. O marido, ele pode ajudar a esposa a lavar uma louça, uma coisa assim. Mas a responsabilidade de um lar organizado é da esposa. Então, eu preciso ter isso na minha cabeça. Eu vou trabalhar fora, tudo bem. Mas eu tenho que saber que quem é responsável por fazer da minha casa um lar sou eu. Eu tenho essa responsabilidade, né? De fazer a minha... E algo vai ser sacrificado. Algo vai ser sacrificado. Assim, falando dentro da sexualidade, eu escuto muito de algumas mulheres assim. Janeide, eu não aguento. Eu não tenho vontade de fazer, porque eu tô cansada. Eu não aguento. Meu físico não deixa. Eu deito, já pego no sono, né? Então, isso é a hora de você colocar, como você falou, na balança. Qual é a prioridade? Isso. Isso. E a gente... Isso, me fala, perdão. Isso nós estamos falando as mulheres cristãs, né? Não são qualquer pessoa. São pessoas que são direcionadas por uma regra, né? Que por um estilo de vida cristão. É a Bíblia que nos orienta. Então, tá um pouco complicado. Mas é isso mesmo, né? Então, a gente precisa guardar energia para os nossos maridos. A gente precisa entender que essa é uma área que a gente tem que dar atenção. Você não pode deixar só o resto para o seu marido. O que a Bíblia fala? Que a gente não deve negar um ao outro. A mulher não deve negar o marido e o marido não deve negar a mulher. Por quê? Para que Satanás não nos tente. Então, claro, se qualquer um dos dois adulterar, a culpa é de quem adulterou. Não é a culpa do outro. Mas, será que você não está deixando de proteger o seu casamento por não dar atenção a essa área? Ah, eu estou muito cansada. Reveja as suas prioridades. Às vezes, a gente está muito cansada porque gastando energia com coisas que não têm valor eterno. Às vezes, eu estou ali me dedicando, me matando por uma carreira que não tem valor eterno. Estou ali perdendo tempo em rede social. Estou ali perdendo tempo em coisas que não vão edificar. Então, eu preciso saber em que eu estou gastando a minha energia. E eu preciso planejar para ter energia para o meu marido, para ter disposição para ele, para estar disponível para ele. Então, isso é importante. Muito importante. Ô, Larissa, a conversa está tão boa, mas a hora parece que não nos ajuda. A última pergunta que não seria mais uma pergunta, seria mais um conselho. Nós falamos até agora mais direcionada às mulheres casadas. Mas eu queria direcionar essa última pergunta às solteiras, às viúvas. A gente esquece muito das viúvas, viu? Mas viúva tem uma vida sexual, sim, que precisa ser direcionada dentro da palavra, pela graça de Deus. Então, o que você pode dizer às mulheres solteiras? Como aconselhar mulheres na área da sexualidade? As mulheres que ainda não casaram, algumas que já casaram e hoje não têm mais vida sexual ativa, ou porque ficaram viúvas, ou porque estão separadas. Isso é uma realidade nossa, no nosso meio, que a gente não pode esquecer, né? Então, qual seria a sua palavra a esse grupo de mulheres? Todos nós passamos por dificuldades na nossa vida. Cada um, na sua área específica, todos nós passamos. E a graça do Senhor é suficiente para nos guardar em qualquer privação que nós tenhamos. Então, o plano do Senhor, ele é sempre o melhor para nós. Não caia no sussurro do diabo, te dizendo, olha, mas isso vai ser um sofrimento. Primeiro que o sofrimento, aos olhos do Senhor, ele é uma ferramenta preciosíssima. Ele nos faz crescer, ele nos ensina, ele nos amadurece. Então, não despreze o sofrimento que vem, sim, dessa abstinência. Que vem de você ser solteira, que vem de você ser viúva, que vem de você ser divorciada. Não olhe isso com maus olhos. Isso é uma ferramenta na mão do Senhor. Ele está moldando o seu caráter ao de Cristo. Se aproxime do Senhor, porque a graça dele é capaz de te manter pura nessa situação que você se encontra. Então, aprenda mais do Senhor, use o seu tempo para servir aos outros. E é sempre melhor obedecer ao Senhor. O que a gente colhe emocionalmente, é tão precioso, é a paz, o que a Bíblia chama de a paz que excede todo entendimento. É uma paz que não é compatível com a realidade. É você passar por lutas, por dificuldades e você sentir paz. Vou compartilhar assim rapidinho uma outra coisa sobre a minha vida que eu tenho que compartilhar nas minhas redes sociais. Eu perdi meu pai não faz nem 10 dias. Meu pai faleceu. E nesse mesmo tempo que meu pai estava doente, eu estava fazendo a última tentativa de um tratamento para engravidar. E eu já tive a resposta, que a resposta foi não. E foi o terceiro tratamento que eu fiz. E eu não posso mais engravidar naturalmente, porque eu não tenho mais as minhas trompas. Mas eu falo tudo isso para vocês, gente, com o meu coração, com uma paz que não tem remédio na face dessa terra que me dá, que poderia me dar. Essa paz é a paz que excede todo entendimento. Por quê? Porque o Senhor me deu essa história de vida. Pela graça dele mesmo, ele decidiu salvar meu pai um dia antes de levar ele. Então isso preenche o meu coração com tanta alegria que eu não me entristeço do Senhor ter levado meu pai, porque meu pai está com Cristo agora. Isso é muito melhor do que estar aqui. E em relação a filhos, o Senhor tem me dado um ministério tão abençoado e o privilégio de ensinar e levar a palavra dele. Então o que eu estou querendo dizer isso para vocês? Que as privações que eu tenho aqui nessa terra, elas são totalmente supridas pela graça do Senhor. Pelo privilégio de servir ao Senhor, pelo privilégio de servir o povo do Senhor. Então o que eu quero dizer para você, que não tem um cônjuge, que não tem filho, que perdeu alguém, se aproxime do Senhor. Deixe que o Senhor, que a presença do Senhor, te dê essa paz que excede todo entendimento. Essa paz que não é compatível com a realidade que você está vivendo. Só o Senhor pode produzir isso no nosso coração. E se você se aproxima verdadeiramente do Senhor, Ele vai produzir isso no seu coração.